Fala galera, hoje a gente tá aqui no 2, gente vocês não viram, porque eu não postei na série né, porque senão né, ia ficar horripilante né, credo Que eu peguei uma lagoa saltitante do barco, olha que top gente, ó vou pular, 3, 2, 1 Viu gente, que saltitante, eu adorei ó, olha como é, mas é bem saltitante ó, bem saltitante, bem elástico Fica olhando pra baixo pessoal, é muito top de pular, e a gente vai tá utilizando isso na brincadeira de hoje Mas antes gente, eu vou bora nanar, que já tá ficando cansativo Ah, gente, no último episódio, a gente conseguiu um bonequinho né, ai deixa eu me deitar Ó, tem uma coisa dura Aqui gente, aqui Outro filhote Tomara que Gente, tomara que eu não apareça mais, tá bom Esse pode ser Loba misteriosa Loba mágica júnior Gente, tem uma presa Niná, 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 vem cá bebê Tá gente, essa é minha cachorra Mas vamos fingir que ela é um lobo mesmo A presa está em seu habitat Vamos aproximar Vocês viram que bonitinho Então gente Vocês não viram também né, que eu quis arrumar uma casa pra eles Ó, deixa eu mostrar aqui melhor Ó, ficou top a casa Ó, nessas gavetas eu vou guardar uns acessórios, umas coisas pra eles Então, já deixa eu colocar eles aqui né Então gente, ficou bem top E Então vamos nos aproximar realmente Na presa Vamos tirar a comida da presa Me dá essa comida aqui Ela fala Ai, qual o problema de eu falar, pessoal Ai, eu sou mais bonita, né É por isso que você está assustada Ela é muito fofinha Fofinha não Eu sou loba mágica Lobo mágica Lobo mágica Lobo mágica Eu já vi esse nome Era da minha filhota Que morreu Ela era uma lobinha que nem você, sabia? O meu nome inteiro é Lobo mágica O meu nome inteiro é Lobo mágica No de Miller Shatkin É sério? Então é você E eu? Minha filhotinha Meu bebê Vamos viver juntos na selva Mas tu está muito vândala, hein Desculpa Ô vândala Gente, vamos brincar com a bolinha Bolinha E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau Foo Foo